Pronto, vamos lá. Para. Chama ela aí. Isso. Consegui? Aí, eu acho. Não, não, não. Espera aí. Amor. Não chega para lá. Eu tenho que ficar de chorinho e cumprimentar o juiz. Chama ela. Levanta o braço para o direito. Inicia. Agora, abaixa. Agora diz pus. Agora vira para a esquerda. Aí, perfeito. Ela está pegando a bolinha. Chama ela. Aí, chama ela. Aí, garota. Por isso que você tem já que está com a bolinha, entendeu? Se tu puder, é. Se tu puder botar a bolinha num lugar que fica mais fácil, entendeu? Pisa na guia. Pisa na guia. Não, não. 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 Aí. Fala, fuz. Ela não está olhando para ti, amor. Posição básica. Faz um fuz com ela, caguinha, faz um fuz. Dá a volta, vira para a esquerda. Isso, para a direita. Isso. Aí. Isso. Você vai fazer agora de novo. Só que você não vai dar a bolinha para ela. Você vai fazer? Não, você vai chamar ela guia. Para ela que não está aqui na sua frente. Pode usar na guia para me dar um tranco. Não. Ei, ei. Controla ela. Isso. Isso. Puxa. Isso. De novo, amor. Agora, você vai fazer a esquerda. Você vai fazer guia e você vai mandar ela. Mesma coisa, comprimento o juiz. Isso. Pode ser. Isso. Isso. Volta a mão. Fuz. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.